Bom, o presidente do Santos que a gente viu aí, teve dias atrás no Cartão Verde, se mostrou simpático ao Pacaembu, gostaria de acreditar que essa decisão vai levar em conta só o futebol, mas tem a parte financeira e o Morumbi, claro, vai proporcionar, se for escolhido, uma renda muito maior para o Santos. Vamos falar também da seleção brasileira, que já conta com todos os jogadores, está completa e se prepara para o jogo amistoso deste sábado contra a Holanda. O estádio Serra Dourada, em Goiânia, recebe os últimos retoques para o jogo considerado uma revanche. No ano passado, a Holanda eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, com o gol contra de Felipe Melo e a cabeçada de Snyder. Os dois últimos jogadores que faltavam desembarcaram em Goiânia. Neymar e Elano saíram do Paraguai, onde o Santos jogou ontem à noite, e foram direto para a concentração. A tarde, o time de Mano Menezes fez o primeiro treino tático, mas poupou os santistas que estavam cansados.